Oi gente! Hoje eu voltei aqui pra falar pra vocês como que eu fiz o meu cabelo nesse tom marsala violeta e eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho das experiências que eu já tive com o cabelo colorido e as cores que eu já tive no meu cabelo pra também explicar como que eu consegui chegar nesse tom de violeta pra começar, o meu cabelo ele é castanho, ele é um castanho acho que na altura mais ou menos de 1,4 e eu nunca, depois dos meus 14 anos, eu nunca mais parei de mexer no meu cabelo direto eu troco a cor do meu cabelo e de uns tempos pra cá, quando eu comecei a gravar vídeos no canal, eu tava com o meu cabelo loiro com luzes e eu cansei de ter o cabelo loiro pintei de castanho de novo, inteiro comecei o processo de tirar aquele tom escuro do meu cabelo pra chegar no vermelho que é a cor que eu queria novamente aí, eu... novamente porque quando eu era mais nova eu já tive o cabelo avermelhado também mas dessa vez eu queria um vermelho bem tenso, bem vivo, sabe? passei nesse vermelho e fui pro loiro, novamente foi a pior coisa que eu fiz mas eu sou insistente, sou insistente mesmo e eu queria de novo cabelo loiro então eu comecei um processo de tirar aquele vermelho que era uma cor muito forte eu descolori meu cabelo inteiro depois eu pintei de rosa tá gente, eu vou contar bem brevemente assim, todo esse processo porque isso na verdade foi tipo um atrás do outro dentro de um mês, dois meses no máximo tive o cabelo rosa, loiro, californiana sabe? Tudo aí, quando eu cansei do rosa cansei do... de ficar com essa troca de cor cinza eu tive granny hair aí eu... cansei de tudo isso fui lá e passei o castanho de novo então eu tava com o meu cabelo natural novamente que se vocês verem uns vídeos atrás eu tava com o cabelo castanho natural aí, já fazia algum tempinho que eu tava com o cabelo assim, castanho e eu cansei, novamente e aí eu quis vir para o Marsala Violeta que não foi muito difícil chegar nessa cor porque o que tava antes era um loiro, né? eu tava com o cabelo loiro antes passei tinta escura mas quando a gente desbota ele fica claro de novo então, gente, só pra lembrar os produtos que eu usei foi a tinta da Shaskoff Igora 9.98 mais Mix Violeta da Yamaha que foi esse aqui, tá? com Ox de 30 volumes eu usei uma Ox só uma Ox só, tá? e depois eu fiz aquele tonalizante aí, o que que eu fiz? eu fiz um tonalizante né? eu misturei várias cores até chegar nesse tom aqui de tonalizante que, ó se você passa só o tonalizante eu não garanto que vai ficar da mesma cor que tá o meu, tá? porque eu pintei primeiro pra depois passar o tonalizante e chegar nessa cor pro tonalizante eu usei esse aqui alta moda Crazy Colors esse aqui se eu não me engano é o tom magenta tá? esse tonalizante aqui com um pouco desse aqui se joga da Max Tone que é o vermelho tá? com Violeta Genciana que foi o que eu mais usei foi a Violeta Genciana tá? mas foi tudo isso aqui mesmo sem brincadeira foi tudo isso aqui pra conseguir chegar no tom de tonalizante que eu queria um pouco de creme branco que foi esse creme aqui que eu usei da Skaff que era de queratina e ficou essa cor aqui ó que é bem violeta é bem a cor que tá no meu cabelo mesmo né? então deu super certo e foi uma coisa que não agrediu tanto, né? os meus fios acho que eu já falei pra vocês apliquei e deixei mais uma uns 40 minutos no meu cabelo é deixei bastante tempo pra cor fixar mesmo e foi isso agora eu deixo vocês com o vídeo da aplicação da tinta no cabelo eu espero muito que vocês gostem e vamos lá então gente vamos começar aqui eu vou começar usando o Decap Color se tiver um eco assim estranho é porque eu tô no banheiro tá gente? porque não vou fazer meleca pela casa né? melhor fazer bagunça aqui no banheiro mesmo eu comprei essa caixinha menorzinha aqui mesmo porque eu só vou usar essa vez né? pra tentar tirar o pigmento que tá no meu cabelo né? e eu já expliquei tudo pra vocês o que aconteceu no meu cabelo o que eu fiz os processos tudo mais então só vamos fazer o passo a passo aqui mesmo tá? ó eu vou abrir aqui a caixinha vem o passo 1 e o passo 2 tá? que eu acho que pro meu cabelo dá pra usar duas vezes isso aqui bom vamos ver eu não lembro direito faz tanto tempo que eu usei isso aqui que eu não lembro quantas vezes dá pra usar essa caixinha menorzinha mas enfim é só misturar o passo 1 com o 2 e aplicar no cabelo todo normal no caso o meu só vai fazer efeito daqui assim pra baixo porque minha raiz tá natural então vamos lá isso aqui tem um cheiro horrível horrível não deixem chegar perto do nariz de vocês porque o negócio é feio péssimo assim ó é um creminho branquinho normalzinho e vou ver se eu consigo aplicar essa pontinha aqui no meu cabelo inteiro vou concentrar mais assim nas pontas que como eu disse é onde eu tenho restos de tinta ainda isso aqui não precisa luva tá gente porque não é um produto forte não tem nada demais então vamos lá vou acelerar enquanto eu tô aplicando tá ó não tem segredo não eu vou pegar assim mesmo metendo a mão assim ó e vou passar no cabelo sem nó e é isso ó vou passando espalhando assim como se estivesse passando um hidratante enfim vou acelerar tá vocês vão vendo aí ó 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 Prontinho, gente, já apliquei em todo o cabelo Eu acho que ficou bem aplicadinho sim Agora eu vou dar uma pausa de 30 minutos Vou ver o quanto que vai desbotar, né? Se eu ver que já tá numa cor legal Que dê pra eu passar a tinta em cima já Aí eu não faço de novo Mas se precisar, eu vou passar outra vez, tá? Então é isso, daqui a pouco eu volto Voltei, pessoal Esse aqui é o resultado de uma vez que eu passei o The Cup Color Não tá dando pra vocês verem tão bem Porque ainda tá molhado Como eu tô com um pouquinho de pressa Eu tô filmando logo Porque daí eu já vou passar outra vez Porque eu acho que ainda dá pra desbotar mais um pouco Aquela cor de burro quando foge, sabe? Então, mas agora eu vou dar mais uma secada nele E vou passar de novo É o mesmo processo lá Vou passar do mesmo jeito E vou aguardar mais 30 minutos Aí eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Gente, então o resultado do meu cabelo Depois de duas aplicações do The Cup Color Foi esse aqui, tá? É a 9-98 Bom, tá parecendo o contrário aí pra vocês, tá? Mas é a 9-98 da Shaskoff Igora, tá? Mais o mix Violet Da Yamaha Parecendo ao contrário, mas não tem problema Mais esse mix aqui E OX de 30, tá? A mesma marca que a tinta Apesar de não ser da mesma marca do mix Mas não tem problema, tá? Importante ver a mesma marca da tinta Sempre tenta usar a mesma, tá, gente? Que é melhor Então Vou pegar aqui o meu potinho Que eu já lavei, tá? Tirei todos os resíduos de Decap Color daqui Pra tinta pegar bem Né? Então, agora meu cabelo já secou mais um pouquinho Eu pus uma blusinha mais velhinha Pra poder passar a tintura boa Eu faço uma Vou fazer uma mistura assim Meio que de olho, sabe? E aí eu mostro pra vocês Mas eu vou usar um Ó Ficou, ó Massadinho Agora eu vou pegar aqui o mix Violet Aí eu não sei o que faz Ó Deixa eu mostrar aqui, ó Tá vendo? Essa de cima aqui agora é o mix Agora eu vou pôr ela X Vou pôr tudo Vou pôr agora aqui as minhas Lilvinhas Porque, tipo assim Eu vou ficar muito delicada de tinta, tá gente? Mas Pelo menos Tentar proteger um pouquinho, né? A mão Eu vou aplicar do meu jeitinho mesmo, tá? Vocês viram como é que é E é isso Vou aplicando e vou acelerar Então vamos lá E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Falei que eu ia me pintar inteira E depois de 45 minutos Eu volto Pra mostrar o resultado pra vocês Pessoal, hoje já é outro dia Eu vim mostrar aqui o resultado pra vocês Como que ficou o meu cabelo Eu tonalizei Eu não fiquei só com a tinta Eu passei Isso aqui é do tonalizante Que eu fiz Que é com violeta genciana Aí eu misturei um tonalizante vermelho Um tonalizante magenta E um pouco de creme branco Que ficou uma cor assim Meio beterraba, sabe? Bem violeta assim E eu passei E deixei uma meia hora E esse É o tom que ficou Do cabelo Tá meio bagunçadinho Porque eu tava limpando a casa Mas é só pra mostrar o resultado Pra vocês mesmo Ó Ele tá assim Meio oleosinho Porque meu cabelo Gente, não tem jeito Eu tenho que lavar Todo santo dia Porque O negócio é feio Ele é muito oleoso Mas Ficou assim Ficou bem da cor Que eu queria mesmo Que é aquele marsala violeta, né? E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte aqui o vídeo Comenta também Aqui embaixo As experiências de vocês As cores que vocês Gostam de usar no cabelo, né? Pra gente trocar Essas Essas ideias Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Se ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Beijinho Tchau, tchau